Libra, meus amores, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam otimamente bem. Vamos lá pra sua leitura. Lembrando que a gente está numa leitura intuitiva de acesso à energia coletiva, Libra. Então, pega aquilo que faça sentido pra você e o que não fizer, você solta. Combinado? Vamos lá, espiritualidade maior que traz aqui para a Grégora de Libra. Qual vai ser a mensagem, direcionamento? A carta do Umbald, que fala de realização, contratos e fala de vidas passadas, past lives. Essa carta é intensa. Até porque hoje nós temos o Eclipse, vai estar muito enfatizado o signo de Libra, porque vai estar em limite. Então, assim, calma down, tá? E a carta da Era da Luz, que eu falei que você está sendo treinado a vida, a longa vidas, né? Longas lifetimes, longas vidas para isso, tá? Olha, Libra, o que que acontece? Alguns vão estar tendo, principalmente nessa energia do Eclipse, libertação de contratos de vidas passadas. Pra quem não sabe, contratos de vidas passadas são como se fossem contratos mesmo que a gente faz, votos, através de oração, em desespero, que nossos antigos personagens fizerem em outras vidas. E isso fica reverberando no seu campo até hoje, tá? Porque essas, por mais que seja uma vida passada, essa energia ainda fica latente na nossa alma, fica próxima a nós. Então, a gente, às vezes, faz esses resgates nesta vida para liberar esses contatos. Oração de Arcanjo Miguel é muito positiva para isso, aquela de 21 dias, porque traz essa coisa da fala do laríngeo para você determinar a quebra desses contratos que você fez num personagem que estava inconsciente dessas situações. E agora, nesta vida, você está fazendo esses resgates de alma. Os resgates de alma, Libra, também são nós com nós mesmos, tá? Na nossa alma, que foi aderindo a outros personagens em vidas passadas, que tomaram decisões baseadas em consciência. E aí, acabaram acarretando certas densificações no nosso campo. Então, nessa, nesse eclipse vai estar como se fosse um portal para que algumas pessoas, não são todos Librianos, é quem está se identificando com essa energia, possa liberar contratos de vidas passadas e certas prisões que você carregava ainda na sua alma por conta de decisões de personagens de encarnação de suas passadas, tá? Então, olha, olha lá, ó. Bring the new creation, que fala de sonhando com o mundo novo. Você vai ter uma oportunidade de resetar a sua história nesse eclipse. O eclipse vai ser hoje, eu não sei que horas que ele vai ser. Eu cancelei todos os meus entendimentos, não era nem para eu estar gravando, mas a gravação eu considero importante porque é a minha forma de passar a mensagem para vocês. Então, nisso eu fui liberada. Vai ser como se fosse um reset, ok? Eu não sou a favor, eu não defendo, mas isso vai dar crença de cada um, obviamente, fazer rituais em eclipses. Eu acho que depende muito das posições, depende muito do eclipse e, assim, não é que seja proibido, mas eu acho que poucos seres humanos aqui na Terra têm condições de sustentar uma egrégora, um ritual em meio ao eclipse, que é como se você fosse simplesmente fazer algum tipo de transformação em meio ao tiroteio, tá? Então, assim, eu acredito que é muito brincar com a sorte. Só que as pessoas, às vezes, fazem por falta de conhecimento, ignorância mesmo do mundo espiritual. Não é que elas estão fazendo por mal, é que elas não conhecem o quão sério é manipular a energia frente a eventos astrológicos muito, muito intensos. Então, assim, a menos se for uma pessoa que você tem muita confiança, que você sabe que ele é, de alguma forma, um líder de egrégora. Eu tô falando isso, eu tô sentindo a energia densificar, porque tem muito espírito incomodado de eu falar isso, porque utiliza muito dessas pessoas que não conhecem de energia, que abrem portais em frente à eclipse para usurpar, né? Para misturar, causar barbuja, essa coisa toda que a gente conhece. Então, aqui tá incomodando, porque a pessoa acha que tá fazendo o bem e a intenção dela é fazer o bem, só que por esse conhecimento do mundo espiritual e de energia, acaba que não consegue sustentar aquilo, ela não consegue ser o pilar e se escoa para as pessoas que são mais fracas, não fracas no sentido pejorativo, mas que estão ali, às vezes, para um ritual, para um grupo, para um estudo. Então, assim, eu não confio, tá? Eu não confio. Eu, por exemplo, ainda não tenho discernimento e eu não faria mesmo com um alto grau de magista, um ritual em frente ao eclipse com uma egrégora. Enfim, tem que ser muito, muito bom, tem que ser muito diferenciado para não escoar a energia e não dar Beyblade. Mas isso vai de cada um, ok? Isso vai de cada um, tá? Cada um faz o que quer, o que o coração manda. Nesse caso aqui, se conectar com a sua alma e ter o intencionamento de liberar essas energias contrárias que já reverberam no seu campo, já é o suficiente, ok? Se for para mexer com algum tipo de energia hoje, é para mexer com a energia de anjo, de hierarquia alta celestial. Não de Goécia, Daimons, essas coisas assim, nada contra, mas é porque tem que ter aparato para lidar com esses seres, sabe? Então assim, não sei, tá bom? Vamos lá. Não sei não, eu sei, mas tem que deixar cada um fazer o que quer. Não estou aqui como, estou aqui para trazer ideias que não são verdades absolutas, mas que são ideias que dependendo pode aderir ao seu campo e te ajudar de alguma forma, tá? Vamos lá, tarô, que é mais aqui para Libra? Minha cabeça está começando a doer. As de Ouros. Dois de Espadas, Invertido. O Diabo, porque é o Diabo. Rainha de Copas com o Sol. Me traz mais o Diabo aqui, por favor. O Diabo, ele é astuto. Pô, o Diabo com o Papa? Ah, tá. Palete de Copas, eu entendi. Cara, nada que eu falo é por acaso, né? A gente vê quando já está aqui, a gente acha que às vezes está jogando ideias e na verdade já está num grau de profundidade do que a própria espiritualidade já está me direcionando para falar para vocês. O que que acontece? Às vezes, nem tudo que reluz é ouro, tá? Porque o As de Ouro está aqui, mas o Dois de Espadas, ele veio para mim invertido. O Dois de Espadas, Invertido, traz para mim como se você estivesse decidindo sem utilizar a mente e a comunicação com o coração, tá ok? Então, assim, cuidado para não estar indo atrás de um pote de ouro que na verdade não é um pote de ouro, tá bom? As aparências enganam, a gente às vezes fica muito esperançoso porque está muito triste ou muito chateado com algumas situações. Por exemplo, antes de ter começado aqui a sua leitura, caiu o Novo de Espadas o que eu senti, pessoas muito desesperadas com a vida travada ou sabe, não sabe o que fazer, passando por questões espirituais, ansiedade, depressão e aí está se agarrando a poucas, a qualquer coisa, não de qualquer coisa mas está se agarrando a coisas como tábua de salvação e aí quando a gente está nessa situação de desespero a gente não consegue ver o cenário com afinco a gente não consegue ver o cenário de forma coerente então cuidado porque eu sei que a sua vontade é de se libertar eu sei que a sua vontade é de ficar bem mas quando a gente está assim, a gente fica muito afragilizado e a gente não consegue enxergar as coisas realmente como elas são porque a gente só quer uma salvação, tá bom? Porque aqui eu sinto o diabo com o papa e o valete de copas ou seja, tem muito aí profeta se fingindo ser profeta mas que não é profeta porque não tem a mínima autoridade espiritual ainda é uma criança no mundo espiritual é importante a gente saber disso, tá? O papa com o valete de copas representando, clarificando pra mim o diabo fala que o diabo às vezes ele se aproveita dessas pessoas que acreditam que são muito espiritualistas mas quando na verdade ainda tem muito arroz e feijão pra comer e eu não tô fazendo isso nada contra porque é importante a gente ter humildade tem pessoas aí que são muito boas mas que ainda não tiveram conhecimento tipo de magia de olhar pro mundo espiritual como ele é como realmente as coisas funcionam aí ficam pregando coisas e situações que não necessariamente são verdades e que na verdade mais causam destruição que glória por isso que é importante estudar e tá tudo bem porque a gente começa de um momento e vai se aperfeiçoando vai conhecendo vai se atribuindo, entende? eu só fico preocupada porque veio muito essa coisa do nove das espadas de você estar no desespero muito forte por uma possível cura por uma possível resolução do seu problema e aí com isso tá se apegando a pessoas que ainda não tem preparo suficiente pra te ajudar e aí você acha que está te ajudando quando na verdade não tá não vai pro mais barato, pessoal um bom magista um bom serimonalista ele de alguma forma ele vai cobrar por isso porque não é uma coisa fácil eu não vou prolongar muito nessa leitura porque até o meu teto parece não sei se vocês ouviram tá estalando a minha cabeça tá doendo e hoje é um dia já muito suscetível pra certas situações então eu não vou me estender vou passar a mensagem bem rápida eu acho que pra quem sabe ler um pingo é letra ok? e aí vamos direitinho vamos começar aqui pra gente entender o direcionamento pra vocês rainha de copas com o sol até de me chamar a atenção aqui não é necessariamente o mais barato mas vai pra aqueles que a sua espiritualidade se conduzir pede porque é rainha de copas com o sol tem uma rainha de copas uma pessoa extremamente intuitiva que ela pode te ajudar no seu cenário de vida só que a espiritualidade ela quer que você peça pra ela fala com seus mentores eu vejo você orando muito pra Jesus fala Jesus me mostra a pessoa que vai me ajudar nesse meu processo que vai me trazer alguma solução verdadeira verdadeira e acredite nessa pessoa tá? e vá porque ele vai te mostrar e vai ser o valor necessário que você consegue pagar pra essa pessoa te ajudar isso já aconteceu comigo várias vezes pessoal e realmente aparece porque eu falei essa questão do caro e barato mas neste caso muitas das vezes colocam pessoas no nosso caminho pra realmente tem até aquele valor monetário que a gente possa investir mas peça pros seus mentores te mostrarem a pessoa certa que vai te trazer a solução tá? que vai te trazer de fato e te ajudar de verdade nessa cura nessa milagre nessa resposta que você quer espiritual pra esse seu problema de que tanto você vem buscando ajuda né? até angélica pra se curar pra se libertar beleza? a mensagem foi essa espero que vocês tenham gostado foi uma mensagem mais curtinha mas extremamente sabe? edificante eu acredito eu só vou pedir pra vocês meter em bronca na interação porque é isso que faz o canal crescer interação é igual curtida, comentário compartilhamento faz isso por favor libra porque além de ajudar o canal a crescer é o que define a ordem de postagem da semana que vem então eu conto de coração com vocês pra isso tá? a agenda de outubro está fechada tá preenchida 17 de outubro eu abro a agenda de novembro eu já tô deixando uma lista de espera pra quem tem interesse nas vagas de novembro tá bom? meu site vocês encontram lá sobre as terapias de valores apesar que vai ter reajuste em novembro e tem também meu contato minhas outras redes sociais tudo isso aqui na descrição vocês estão super convidados a fazer parte também das minhas outras redes sociais tá? beijo no coração de vocês até a próxima